Gente, agora à noite vou estar indo para uma entrevista na Band. Deveria ser um debate, mas não vai ser debate, porque o prefeito, de maneira absolutamente covarde, decidiu não ir. Não vai porque não consegue defender o indefensável, que é a sua administração desastrosa, nem justificar o injustificável, que são os seus relacionamentos escusos. Então o prefeito não vai, não é por falta de tempo, porque tempo para fazer campanha ele tem, tempo para dar entrevista ele tem, mas tempo para debater ele não tem. Ora, prefeito, respeite o cidadão, respeite o eleitor. O prefeito não vai porque não consegue explicar, como é que ele fala na televisão, que tem tolerância zero com empresas de ônibus, mas é financiado por empresários do setor. Ora, que tolerância zero é essa que o pessoal está tão insatisfeito que está financiando a campanha dele? O prefeito não vai porque não consegue explicar cinco secretários de educação em dois anos. Esse último veio lá da Bahia, onde ele responde por improbidade administrativa, só para atender indicação do Rodrigo Pacheco. O prefeito não vai porque não consegue explicar porque é que ele renovou o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha por 22 milhões de reais, sem licitação, contrário ao parecer do Ministério Público. Então a gente lamenta a ausência do prefeito, quem perde é o cidadão, que quer se informar mais, que quer ver o debate de ideias e de propostas, mas eu irei conceder uma entrevista e falar das nossas ideias e dos nossos projetos para o futuro de BH. Espero vocês lá.